Música 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 Amém. 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 O que você está em seu sujeito? Eu o meu Deus, o perdão da gravação. Você ouviu? Você ouviu me? Você ouviu meu dedo, você ouviu meu dedo. 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 Eu me cheguei meu dedo. Eu gostaria de você. Eu gostaria de você. Eu gostaria de você. Eu gostaria de você. Encercasei minha direne. tipo você, eu gostaria de você. Cor Cento. Filho 되o. Você ouviu seu dedo. etoApageles. Tudo que você aprendeu a viver Jive, победando em mundo Com ljo de cor E preparando lugar Em uma cidade de Deus Teve, meu pai, meu pai O meu pai, meu pai O meu pai, meu pai Sous? 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 Meus ladeiros Sabreste Si Tu é Sous Tu é Sous Dora-se Sous Drogue-se Se Tu é Drogue-se No O Vecre-se No Sous Poterian No I Drogue-se Ne Vecre-te Ma Vecre Vecre-se M descrega-se Sous? Vi-se Am Zimmer Are C Sk Vecre-se Contra-se Mãe защitou Eu o meu Deus Eu o meu Deus Eu o meu Deus Você é o meu Deus Súlfes? Súlfes e meia Em meus olhos Sabresteis Você é o meu Deus Tua cena É o meu Deus É o meu Deus É o meu Deus Você 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 é o meu Deus Poterянная травма Знаешь, я так жду тебя Хочу тебя я отыскать Груди прижать, любя Скорей меняй на царство света Город слез Тебя зовет к себе Христос Тебя зовет к себе Христос Город слез 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 E aí A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto